A gente cai de novo nesse problema de que tem muitas opções. E aí, dado que tem muitas opções, a gente não sabe qual delas seguir. O que eu tenho a dizer sobre isso? Escolhe qualquer uma que possa levar você até o próximo degrau da escadinha. Entendendo, inclusive, que talvez essa não seja a ideal num primeiro momento. Ok, agora, se você escolheu alguma coisa, não tente nunca fazer vários projetos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem gente que quer entrar no digital, aí a pessoa descobre que ela pode fazer isso como infoprodutor, ela pode fazer isso como afiliado e ela pode fazer isso como dropshipping. São, por exemplo, três caminhos diferentes. Aí sabe o que a pessoa decide fazer? Decide fazer as três ao mesmo tempo. Sabe onde ela chega? Absolutamente, a lugar nenhum. 100% dos casos. Porque qualquer coisa que vocês forem fazer, especialmente em termos de empreender, de criar algo novo, algo seu, de criar um caminho seu, qualquer coisa que vocês decidam fazer demanda praticamente sempre atenção exclusiva sua. Nós, como seres humanos, nós somos péssimos em multitarefa. Então, você pode até, ao longo de um ano, querer fazer seis projetos diferentes, seis tentativas diferentes. Porque eu quero fazer dropshipping, eu quero vender como afiliado, eu quero fazer infoproduto e eu quero ser freelancer e eu quero isso e eu quero aquilo. Beleza, quer fazer os seis? Seguinte, um caminho, que é o caminho intuitivo da maioria das pessoas, é faz os seis em paralelo. Então, todos os dias eu vou tentar ser um pouco freelancer, um pouco dropshipping, um pouco isso e um pouco aquilo. Vai funcionar? Jamais. Aí existe um outro caminho que esse tem um potencial de funcionar, que é o seguinte, você quer fazer essas seis coisas ao longo de um ano? Faz uma em janeiro e fevereiro, termina. Faz outra em março e abril, termina. Faz um projeto, termina. Faz outro projeto, termina. Sequencialmente. Que dessa maneira você consegue dar 100% da sua atenção a um único projeto de cada vez. Então, nunca façam mais do que um projeto de uma vez. E aí Abertura